Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de a prova de tudo E galera, hoje a gente basicamente conseguiu os nossos itens que batalhamos no último episódio E hoje simplesmente tava lendo algumas coisas que eu basicamente não quero Então tipo, eu vou só ignorar e seguir o meu aqui É basicamente isso moleque Só bora que bora, vamos continuar fazendo o nosso como a gente sempre fez Porque de grão em grão o papo é chegar ali, entendeu? O ditado era o contrário, mas eu falo assim porque eu acho mais hilário Eu sei que eu tô falando coisa errada, mas vocês ignoram, tá? Porque eu sou meio louco às vezes Aí tipo, é assim que funcionam as coisas Eu só preciso pegar... Ah, eu vou quebrar isso aqui, pegar essa terra que tá aqui flutuando porque me dá agonia Mas as coisas são tudo dando certo Conseguimos uns itens da hora aqui, uns itens melhores, uns itens tranquilos E depois eu vou abrir essas lucky blocks, não vou abrir agora Porque hoje basicamente a gente vai fazer a armadura colorida Armadura que vai nos ajudar ainda mais a ganhar isso aqui Porque na verdade é isso que é o OP do rolezeiro aqui Porque é o seguinte Tem uma combinação que basicamente é a combinação perfeita desse mod A combinação zica do baile, a combinação linda do rolê Que basicamente vai fazer o seguinte Ela vai me dar regeneração, vai me dar força, vai me dar speed Vai me dar resistência em cada parte da armadura E eu só preciso encontrar E pra isso eu vou precisar de alguns itens um quanto tanto peculiares Eu na verdade precisava encontrar alguns rosa, que é a cor do minério Encontrar alguns azuis, alguns roxos e mais alguns verdes Que é pra poder fazer Se eu não me engano o verde é velocidade, o rosa é regeneração Esse vermelho aqui não presta pra nada Mas eu vou pegar porque tipo a gente pode fazer uma armadura pra sair na caça dos maninhos aí Mas basicamente é o azul pra resistência O rosa pra regeneração O roxo pra força E o azul pra resistência O verde pra velocidade Tá, eu já tô até, eu tô me confundindo Mas basicamente a ordem dos negócios é essa E vai dar tudo certo Eu acredito As coisas vão ser propícias pro meu lado E caramba, tem lava em cima da gente Isso não é uma coisa muito boa É, vai vir lava Eu até ia fazer o desafio Mas até a gente conseguir Lula, até conseguir É... Papel, até conseguir as coisas Vai ser um pouco complicado Então a gente deixa de lado isso aí Continua fazendo o nosso aqui Porque a tática da topeira tá funcionando por enquanto Eu não vou ficar full embaixo da terra Se é o que você pensa Eu basicamente só quero pegar essas coisas aqui Que isso aqui já é um dos minérios que vai me ajudar a fazer a armadura Eu só quero basicamente isso Quero fazer a armadura E sair daqui o mais rápido possível É... Eu não vou fazer duas armaduras como eu tinha falado Eu só vou fazer uma Porque obviamente É perda de tempo É... Obviamente é muita perda de tempo Porque a gente pode fazer as duas armaduras E tipo, fica um negócio sem graça O engraçado aqui é matar Conseguir umas kills É... Ir atrás do pessoal E isso... É... É o divertido Tipo, você matar Depois zoar a pessoa Brincar um pouquinho Porque afinal a gente aqui tá na amizade A gente tá aqui pra se divertir Nada mais do que isso Então se você vê alguém estressado É só porque a pessoa tá no jogo Todo mundo fica um pouquinho estressado Mas passa E se você fica estressado A gente para com isso Porque é um pouquinho de besteira Mas vamos lá É... Eu ainda tô aqui tentando conseguir isso E não tá vindo, mano Não vem minério Eu só queria que tipo Vinhesse com mais facilidade esse minério Mas se vinhesse com mais facilidade Seria algo muito mais roubado E o pior é que eu tô desenhando Tipo, eu tô indo pra lá Pra cá Pra cá Pra cá Lá Pra lá Da... É... Opa Veio no roxo aqui, mano Só veio um Ah, mas fazer o que? Veio mais um Veio mais um É isso que importa Agora o problema É eu conseguir voltar onde eu tava Porque eu tipo Eu fui fazendo tanto zigue-zague Por baixo Que eu não sei exatamente Onde eu tô Mas... É... A gente tenta O engraçado é que tipo Tá dando falta de madeira pra mim Eu tô precisando sair Pra pegar madeira, mano Mas e a preguiça É falar mais alto Mas uma hora ou outra Eu vou ter que acabar saindo Hum... Deixa eu tampar Pros lugares que eu já fui Que é pra não acabar Fazendo um pouquinho de carquinha E me perder aqui embaixo Não é mesmo? Mas vamos lá É... Se eu não me engano É... Na verdade eu estou correto O tanto de minérios que eu tenho Não é o suficiente É... Eu vou ter que acabar saindo Literalmente Pra pegar um pouquinho de madeira Vou até fazer um machadinho Que é melhor Eu faço um machadinho de pedra Isso ajuda muito E eu pego pra fazer Aproveito E faço Um baú Pra deixar aqui Tipo de tocaia Tá ligado? Pro cara ver que tem gente aqui E esquecer esse que tá aqui dentro da terra Porque esse da terra É como se fosse um baú mais safe Um baú mais guardado Alguma coisa assim Vamos sair Vamos pegar mais É... Madeira Só que é que tá A gente precisa tomar um pouco de cuidado Tá de noite? Não, não tá de noite Então tipo é um pouco Um pouquinho mais tranquilo Mas mesmo assim Não deixa de ser perigoso Porque pode ter pessoas por aqui E elas estarem Igual aqui ó Calma aí Que tem um lock passando aqui mano Será que a gente consegue matar ele? Calma aí Calma aí que ele tá com um monte de... Ih... Matar a gente não mata Vamos deixar ele passar reto Vamos deixar ele passar reto Passa reto amigão Caramba Que isso O cara passou por cima de mim Tá cheio de lobo Com o Dima Seria interessante a gente matar E talvez não né Porque... Caramba velho Que zica a gente encontrar alguém Nesse local aqui E ele já tá vazando Acredito que já Então tipo não vai ter grandes problemas pra gente Eu só vou tentar pegar um número grande de madeira aqui Porque... Da madeira a gente usa pra fazer tocha Usa pra fazer baú E eu preciso tomar um pouquinho de cuidado Que susto Eu já achei que era o... Mano Eu vou pegar comida velho Eu vou pegar a comida que eu tenho nesse baú Porque não tá dando não Tá ficando feia a situação velho Na moral que tá ficando tenso Calma aí Deixa eu só pegar uns Dois pãezinhos aqui Que eu acho que já é um pouquinho mais que o suficiente Só pra não morrer de fome Porque morrer de fome é um pouquinho tenso Nessa versão ruim Aquelas ovelhas Elas não dropam comida Então tipo Seria bom se a ovelha dropasse comida Porque tipo comida É... Tá sendo essencial Comida tá sendo mais difícil E agora que eu parei pra pensar Até agora Eu ainda não encontrei diamante Diamante seria perfeito Pra eu encontrar e começar a sair a caçada Mano Mas vamos focar na armadura colorida aqui Porque quanto mais colorido melhor Quanto mais colorido bonito Eu sei que eu tô tendo um pouquinho de sorte Porque tipo O tanto de armadura que eu consegui aqui É meio... Que um pouco difícil de conseguir Ainda mais esses minérios que eu tenho aqui Tá Vamos lá transformar tudo isso aqui É só fazer um baú aqui Mais propício pro negócio Opa Fizemos um baúzinho Vou até colocar ele aqui em cima Que é tipo Pra dar aquela... Miguelada Mas assim não vai dar certo nunca né João Assim fica até a situação Tem um negócio aqui pra mim fazer O coiso E pronto Pronto A gente faz o mais fácil aqui Vamos só quebrar ali em cima E pra isso eu precisava da picareta Mas... Porque senão o baú não vai abrir Mas a gente conseguiu Tá Vamos transformar isso aqui Fazer uns sticks E pronto Agora definitivamente a gente pode fazer Mais tocha Nossa, tá tendo situação Minha garganta tá pedindo arrego Mas não deu pra fazer o suficiente Só vamos colocar essas coisas aqui Porque eu acho que tipo Isso aqui ninguém rouba né Eu acredito Eu tenho um pouco de crença Que ninguém vai roubar isso aqui Mas vamos voltar aqui pro nosso lugar do tatu Continuar no nosso zigue-zague frenético Aqui nas nossas coisas que a gente tem que fazer E torcer pra que venha mais essa armadura Que ela Ela é magnífica Ela é magnífica Eu vou até começar a cortar pra cá Que pra ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte Tipo Vou pegar uns lugares aleatórios Porque Tamo conseguindo mais armadura sim Então vamos continuar Ó Já veio mais outro minério aqui Tipo Ele não é bom? Não Mas vai servir pra gente tipo Sair na caça Eu basicamente vou fazer só uma armadura Se der ruim deu Se não der não deu É... Eita Esse caminho aqui fui eu que fiz né É Tenho quase certeza que fui eu que fiz Então Não vão vir pra cá Vão pra outro lugar Vão... Vão pra cá Vão pra cá O basicamente Eu vou tentar roubar depois as armaduras dos outros Tipo Enquanto você vai brigando com os caras Vai tipo Você vai conseguir umas armaduras Só que eu basicamente Se eu morrer Eu vou Meio que aceitar É... O interessante seria eu fazer maçã Porque eu creio Que vai ter gente que vai ter maçã Então É... Eu acabei que utilizando Os meus É... Ouros pra Pra fazer o trilho Então tipo Uma maçã eu já não tenho Porque era a minha garantia Conseguir uma maçã Eu ainda vou ter que pegar um pouco da árvore lá em cima Pra eu conseguir maçã Seria interessante que nessas luck blocks que eu vou fazer Que na verdade eu ganhei Que elas vim é sem maçã Porque maçã é algo mais OP Mas... É... Mano Cadê a bendita da armadura Que tá tenso de conseguir Mano Eu só queria essa armadura Mas eu tô vendo que ela não vai vir É engraçado É engraçado Armadurinha Eu tô te pedindo do fundo do meu coração Se você quiser aparecer Tipo Você é bem... Muito bem vinda Tipo Eu sempre te guardei Sempre te considerei É... Guardei no core Essas coisas Eu tipo Desde criancinha Eu vi você crescer aqui na caverna Na verdade eu não te vi não Mas eu acompanhava É... Não tá dando certo não mano Bajular o negócio Não vai Não vai Mas... A gente acredita que com um pouco de paciência Um pouco mais de persistência Ó... Veio aqui o peridote Dá pra gente fazer depois uma armadura com essas coisas aqui E sair pra... Pra caça Sair no abatedouro Mas a armadura colorida aqui Pra sair aqui Não tá... Não tá aqui Não sei não mano Caramba Cadê essa armadura colorida Vou continuar na caça mano A gente... O nosso objetivo é esse Conseguir isso aqui Dá pra fazer pick X Disso aqui Hum... P... Calma aí P... Dá pra fazer picareta Eu acho que a picareta disso aqui Deve ser bom mano Eu acho né Se... 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 Eu acho né Eu acho Porque isso aqui equivale a Dima Então quer dizer Se ela dá 5 de dano Ela quer dizer que ela é boa Ela deve equivaler a de Dima ali Então deve ser um negócio mais da hora Mas às vezes gastar isso com picareta Não é tão inteligente Mas mano Faz tempo que eu não encontro mais esses minérios não Tô cavando aqui faz um tempinho e nada Não aparece nada Tá ficando feio O rolê velho Cadê? Cadê esses negócios que não querem aparecer? Daqui a pouco eu desisto Daqui a pouco eu quito Daqui a pouco Eu... Eu... Não Não posso desistir Eu preciso da armadura colorida Hum... Redstone Redstone não é interessante mano Eu precisava de comida E precisava da... Ai... Ai... Tá ficando difícil Cada vez mais eu tô sentindo Que o negócio vai ficando Vai subindo do mapa Sei lá Parece que evapora as coisas E... Ó... Veio do verde mano Perfeito Perfeito Conforme as coisas vão aparecendo A gente vai pegando E assim vai E assim a gente vai acumulando Mais coisas E mais E mais E mais E mais Mas... Mas... Nossa senhora Você tá... Você tá bem João Caramba Já vai esgotar outra picareta E a gente não conseguiu basicamente nada E logo Vamos pegando os ferros Vamos pegando as coisas que aparecem mano Porque eu tô vendo que ferro eu vou Mano Eu... Opa Opa Conseguimos o azul moleque É esse o azul que eu quero Safire mano Safire velho Nossa já tem um outro aqui junto Cinco mano Cinco dá pra fazer um capacete Hum... É mas tá faltando rosa né Tá faltando rosa Precisava conseguir umas cores melhores Porque... Ó... Se eu conseguir Fazer 12... Nossa vai... Vou conseguir... Nossa ainda falta dinheiro pra caramba Falta coisa pra caramba Falta caramba pra caramba Por que? Pô mano Tá tenso Eu vou ter que respirar um pouco Vou ter... Torcer um pouco mais Pra ter um pouco mais Pra ter... Na verdade pra ter muita sorte Porque... Assim eu não vou acabar chegando a lugar nenhum Ainda mais que eu tô com fome Tem que ser gordo mano Eu tô vendo como o meu char representa eu mesmo Meu bonequinho aqui do Mine Ele é gordo igual eu Porque... Mano O bichinho O bichinho Tá com fome toda hora Nossa mano Ele... Não vai Não vai Não vai Calma aí Eu tô chegando já? Ah já é aqui Já é aqui Tranquilo Eu acho que eu tô com um pouco de minério Será que é o suficiente? Eu tô na dúvida Eu tô na dúvida Se é realmente suficiente ou não Calma aí Ó Vamos começar a fazer umas contas aqui Hum... Eu tenho... É Vai faltar... Falta muito Não adianta nem eu querer fazer conta Mano Vamos abrir essas luck blocks aqui Só pra... Só pra ver se vai vir alguma coisa da hora Vamos abrir essas luck blocks aqui Vamos lá pra cima Vamos abrir isso aqui Se morrer, morreu A gente já tá com um pouquinho de vida mesmo Já tá com fome Vamos abrir esses trem aqui Se der zica, deu Se não der, não deu Problema que tá cheio de mob Não vai encher mais de mob Porque vai vir azar Eu tenho quase certeza Vamos só pra um lugar aqui mais aberto Que é pra começar a abrir essas luck blocks E vim... Vamos ver se vai vir umas coisas da hora Vamos lá Um beacon Que não presta pra nada Obsidian Que não presta mais pra nada ainda E um buraco Que tem uma teia Calma aí Eu vou abrir isso aqui Porque esse é ruim, deu Quer ver que vem coisa boa? Explode aí, Clipper Pronto Já perdi todas as coisas que era pra mim ter perdido Tem... Será que alguém... Eu acho que nenhum cidadão vai deixar as coisas dele aqui, né, João? Você tá bem, mano O problema agora vai ser eu voltar pro lugar que eu tava Mas a gente tenta Felizmente o negócio deu azar aqui Mas eu já tô voltando Já tô de volta Tô no buraco que é pra eu tá E espero não sair daqui por muito tempo Porque, mano Eu ainda não consegui a armadura colorida, véi Assim fica tenso Ah, eu ia fazer um monte de picareta, né? Era isso que eu ia fazer Eu peguei carvão? Acho que... Eu acho que não Eu acho que não Mas... É... Vai ser um pouquinho intenso A gente ainda não... Não conseguiu fazer a nossa... Armadura colorida Mas... A... A gente ainda tá na... Na busca Na busca Tão aqui nos minérios ainda Eu acredito que... Talvez tudo dê certo Talvez tudo não Só vou esperar esses ferros aqui Fazer três picareta E vou meter o doido Vou sair caçando tudo Vou sair pegando tudo Vou sair fazendo tudo Eu vou tudo fazer tudo E, mano Se der certo o meu plano Talvez a gente vai sair daqui muito forte Isso vai ser bom Mas... Tão aí no final do terceiro dia Terceiro dia Então o pessoal Já deve estar fortinho Se o pessoal Estiver acompanhando a mesma linha De raciocínio Tem muita gente que tá Bem aí Então precisamos tomar um pouquinho De cuidado com isso Mas... É... Também não preciso ter tanto medo De jogar tão pra baixo Assim Talvez a gente ainda consiga Ter uma recuperação Alguma coisa do tipo Vamos torcer Vamos ver o que vai sair Vamos ver Quais as coisas vão fazer E o negócio não tá nem abrindo Mas... É... Se você tá vendo o vídeo até aqui Então quer dizer que você tá torcendo por mim E, mano Continue torcendo Porque eu acredito que vai dar certo E se você tá torcendo mais ainda Deixa aquele like Se inscreve Que vai dar tudo certo Vai ganhar